A CIDADE NO BRASIL Obrigado Boa noite pessoal Boa noite É bom estarmos aqui nesse momento espetacular, maravilhoso Nós estamos com o nosso casal de imperial elite, Eduardo de Sumada Que estão completando hoje 21 anos de casamento E juntamente com eles tem uma equipe lá do Belém do Pará E também vou querer fazer a renovação das suas alianças Então se alguém mais te quiser, com gentileza, já vire me ladear, tá bom? Ou mulherada, não vende seu marido Quem quiser fazer a renovação das alianças, fica convidado por mim Quem é mais? 24 anos Que incrível, graças a Deus Então esse momento é um momento especial Queira, 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 queira Tá bom? Queridos Nesse dia Que nós Pode chegar, pode vir Se é pra vir bem Esse dia, esse momento é um momento ímpar Porque nós vamos fazer a renovação das alianças São anos de experiências, de lutas, de sacrifícios, de dificuldades, sucessos, fracassos, superações E assim a Bíblia é uma roda viva E todos os dias nós temos que superar E a melhor coisa é superar com alguém ao nosso lado E nós queremos agradecer a Deus O que é seu nome é Daniel? Demilson 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 E você? Valda Valda Demilson e Valda E nós queremos ler um trecho da Bíblia Marcando esse momento muito importante Começamos com uma música muito bonita do nosso cantor Daniel Que é E os meus trezentos de ouro com essa versão com ele E o senhor está com esse serviço Obrigada E aí 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 Então esse momento pessoal é um momento importante A todos nós Que Lidamos todos os dias com a mesma pessoa E supermece os sentimentos de emoções Às vezes algumas frustrações E muitos sucessos E muitas barreiras que são transpostas E isso só se faz Por isso tem amor, educação, carinho, tudo isso, todos os sentimentos mostram. Então gostaria de deixar um trecho que fala muito a respeito disso. Livro de João, capítulo número 2, diz assim. Ao terceiro dia, fizeram-se umas rodas em Canar da Galileia e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as rodas. E faltando o rio, a mãe de Jesus lhe disse, não tem rio. Disse Jesus, mulher, o que teme eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo o quanto ele lhe disser. E estavam ali com o ossas seis talhas de pedra para a purificação dos judeus. E em cada uma cabiam duas ou três metretas. Disse-lhe Jesus, enchei d'água essas talhas e encheram-nas até em cima. Disse-lhe, tirai agora e levai ao mestre Sala e levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde ele era, se bem que sabiam os empregados que tinham tirado a água. Chamou o mestre Sala ao esposo e disse, Todo homem põe primeiro o vinho bom e quando já tem bebido bem, então oferece o inferior. Mas tu guardastes o bom vinho até agora. Isso é muito importante. O primeiro ensinamento é porque eles convidaram Jesus para estar no casamento. E há 21 anos, Eduardo de Sunoda e Sr. Eli convidaram também. Edmilson e Val também convidaram há 24 anos. E a gente percebe que mesmo que Jesus está no casamento, o vinho faltou. São as lutas, as adversidades, todos nós passamos. Mas o que é mais importante, e aqui eu quero terminar esse momento dizendo assim, que ainda que falte o vinho, ele consegue transformar a nossa realidade em todos os dias. Ele consegue devolver a alegria, ele consegue devolver a paz, a harmonia e superar todas as dificuldades quando ele está no casamento. Então esse é o momento importante que nós estamos aqui para renovar as alianças. Os votos que foram feitos há 20 anos atrás e há 24 anos atrás. Então eu vou fazer umas perguntas para vocês, tá bom? Eu faço e aí vocês vão me responder. Primeiro eu faço para os homens e depois eu vou fazer para os homens, tá bom? Eduardo e Edmilson, vocês prometem continuar amando as vossas respectivas esposas? Sim ou não? Tem que ser com bem força. Porque depois de 24 anos já está encorpado, né? Eduardo e Edmilson, vocês prometem continuar amando na pobreza ou na riqueza? Sim! Na saúde ou na doença? Sim! Promete continuar cuidando em todos os momentos, ainda que são jovens, mas quando estiver na delícia, não podendo mais, talvez, falar com toda facilidade, andar com toda facilidade, vocês prometem cuidar das suas esposas? Sim! Agora eu vou perguntar para as esposas. Sueli e Val, vocês prometem continuar amando os vossos esposas? Sim! Na saúde ou na doença? Sim! Na pobreza ou na riqueza? Sim! Eles são jovens, né? Mas vai chegar um tempo que toda essa beleza vai desaparecer, né? Todo vigor vai sumir. Talvez não tenha esse revés que dê jeito. Sim! Sim! Mesmo assim, vocês prometem continuar cuidando, honrando, respeitando, como diz a Palavra de Deus? Então, mediante a confissão que vocês fizeram, um lugar tão maravilhoso, tão primoroso, mas diante também de muitas testemunhas que estão aqui. Eles agora, talvez, quando vocês se casaram, nenhum deles estava presente. Alguns, alguns nem tinham nascido, mas agora eles são testemunhas disso. E vocês testemunharam diante de muitas pessoas que nem conhecem você. Mas, principalmente, vocês afirmaram uma coisa diante de Deus, o autor e o consumador da nossa fé. E também, antes de mim, ministro do Evangelho. Então, mediante a confissão que vocês fizeram, mediante a declaração que vocês fizeram, eu queria pedir as alianças. Eu convido a quem quiser nos acompanhar e puder, nós vamos fazer uma oração agora, agradecendo a Deus por tanto esperado. Anos de matrimônio. Querido Deus e amado Pai, no nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por tantos anos de matrimônio, de casamento, superação e de tanto amor e dedicação. Nesse momento, nós renovamos as alianças desses dois casais. E no meio, Senhor, dessa festa tão maravilhosa, no meio do mar, tão lindo, desse cruzeiro tão abençoado, resolveu renovar as alianças. Então, por isso, em nome do Senhor Jesus, nós renovamos as alianças, os votos e os abençoamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma salva de palmas para eles. Agora, eu queria pedir o Edmilson e o Sunada, colocar a aliança na mão das suas respectivas escolhas. Onde está a aliança na mão das suas alianças? Apenas a aliança na mão das suas alianças? Acho que ele está casando pela primeira vez. Onde está o Edmilson? Apenas a aliança na mão das suas alianças? Onde está o Edmilson? Onde está o Edmilson? Onde está o Edmilson? para que coloque as alianças como renovação por muitos e muitos anos, até que a morte nos separe. Quero dizer para vocês que este é um momento limpa, maravilhoso, sublime e incomparável. E dizer para vocês que no meio de tanta gente, Deus se faz presente aqui. Porque a Bíblia diz, eu serei testemunha do casamento entre você e a sua mulher. Vamos agradecer então, terminando assim esse momento tão especial, e a todos os casais que Deus possa abençoar, guardar e proteger o nome de Jesus. E agradecer ao Daniel, que tão gentilmente, com a sua voz maravilhosa, presenteou esses casais. Tá bom? Pai querido, obrigado por tudo, te louvamos Senhor e te agradecemos, por esse momento singular, ímpar, inconfundível, que só o Senhor Deus pode nos presentear. Que Ele continue abençoando a vida dos dois casais e de todos os casais aqui presentes. No nome de Jesus, amém. Tá feita a renovação das alianças. Beijinho, pode beijar, tem que beijar. Obrigado pessoal, meus amores, Senhor Daniel. Obrigado, até a próxima. Vamos adquirir o CD aí, que é top de mim. Deixa eu tirar a foto com vocês. Você dê a contribuição espontânea. Obrigado.